Fala galera do Canal Militar, beleza? Pessoal, eu vim aqui fazer esse vídeo hoje, um assunto que surgiu nesta manhã. A ESA divulgou a data que vai sair, o edital do concurso, e também a data que vai ser a prova desse ano de 2021. Lembrando que ano passado tinha saído um documento lá da ESA dizendo que a prova seria em julho desse ano. Cheguei a fazer um vídeo aqui do canal, fiz um vídeo para o canal falando sobre isso. Mas, como tudo pode acontecer, inclusive nada, mas dessa vez aconteceu, a ESA resolveu mudar o calendário e informou no site oficial dela, lá no Instagram também, oficial da ESA. E eu também fiz essa divulgação lá no Instagram, eu, Militar, se você ainda não segue lá, dá um pulo lá no nosso Instagram, nosso conteúdo lá bem bacana também. E seguinte, pessoal, o que muda com esse recado da ESA? Bom, edital da ESA de 2021 vai sair em abril. Prova da ESA de 2021 vai ser em outubro, segundo a ESA. Então, para quem já estava estudando, isso é um gás a mais, porque tem mais tempo para a preparação para o concurso, ou seja, mais tempo para fazer simulados, provas anteriores, para treinar mais redação. Então, o cara que já está num ritmo forte de estudos desde o ano passado, ou começou em janeiro, começou agora em fevereiro, ele vai ter mais tempo para a sua preparação até outubro. Dá para ver o edital três vezes até outubro, tranquilo, chegar preparado. E para quem ainda não começou a estudar, eu tenho um recado. O melhor dia para você começar a estudar foi ano passado. O segundo melhor dia é agora. Se você estava em dúvida se dava tempo ou não, com esse adiamento da prova para outubro, cara, comece a estudar hoje. Eu vou deixar o link aqui do nosso curso preparatório completo da ESA. As vagas estão abertas na turma. Só você clicar aqui e entrar no curso, tá? Não dá mole, começa logo. Porque assim, cara, agora, quem começar a estudar agora, do zero, dá tempo. E dá tempo de chegar preparado lá no concurso e competir com quem estava estudando. Em oito meses você consegue igualar a preparação, tá? Lógico, quem já estava estudando está na vantagem, tá? Mas quem começar agora por seriedade, com persistência, Porra, falando muito não, para vários prazeres aí da vida, né? Como festinhas, grupinho de WhatsApp, saídinha para não sei de onde, joguinho de LOL, de Free Fire. Pô, e focar no livro e nos estudos. Porra, não tá cagando, mijando e dormindo. Tá estudando, acorda mais cedo, dorme mais tarde, compensa no final de semana. Sergente, eu trabalho e estudo, porra. Não tá trabalhando? Tem que estar estudando. Ah, feriado, final de semana. Cara, esquece essa porra, vai estudar. É uma prova que muda a sua vida para sempre. Você conquista a sua estabilidade financeira, salário em dia, plano de saúde. Você consegue organizar a sua vida, consegue estudar, consegue ajudar as pessoas que você ama, reformar a casa dos seus pais, ir morar sozinho. Pô, ter aí o teu tão sonhado porte de arma, que a galera gosta, que quer ser militar. A sua vida vai mudar, cara. Você vai ter respeito da sociedade, com a profissão, trabalhando na instituição que mais tem credibilidade no país. Então, assim, cara, é um sprint aí de agora até outubro pra você amassar essa prova, tá? Vem estudar com a gente, a gente tem um curso completo que te leva do zero, mesmo que você nunca tenha estudado. Não saiba nada, já repetiu de ano. A gente tem um curso completo, o link do curso tá no perfil aqui do Instagram. Não dá mole. Não dá mole. Olha que chance. A prova vai ser só em outubro. As inscrições nem abriram ainda. Nem o edital. Vai ser só em abril. Comece a estudar. Não espere o edital sair. Toma uma decisão. Seja responsável com a sua vida. Espero que vocês tenham entendido o recado. Tamo junto sempre. Tô junto com vocês. Quero pegar na mão de vocês e deixar vocês lá na ESA. Pra serem sargentos do Exército Brasileiro, assim como eu consegui conquistar lá em 2014. Tá bom? Vamos junto. Máquina de papiro.